Infelizmente, no passado, sem conhecer a doutrina, eu cometi um aborto. Não posso mais ter filhos. Hoje sofro com obsessão, ansiedade, depressão, síndrome de Bourneau. Já fiz de tudo o que eu podia. Água fluida, passes, sessões de desobsessão, etc. Tenho medo se esse espírito e seus ajudantes não me perdoarem. Até meu desencarne. E me levarem para o Brau para se vingar. Mesmo eu sendo uma pessoa boa. Não tem como os bons espíritos me ajudarem, me protegerem? O que a gente pode dizer para a nossa irmã, Jorge? Primeiro eu queria saber por que motivo ela não pode ter filhos. Se ela engravidou, né? Ela não diz aqui na pergunta, né? Algumas mulheres, quando elas fazem a prática do abortamento, algumas não é tão frequente, mas existe uma redução da fertilidade delas. O processo de coretagem acaba machucando a parte do endométrio e dificulta que possa acontecer uma gestação com mais facilidade no futuro. Não é uma condição obrigatória, mas relata-se, né? Que essas feridas podem deixar sequelas. Talvez o que tenha acontecido com ela tenha sido uma ocorrência desse tipo. Ou ela pode, de repente, ter desenvolvido uma infecção uterina. E a partir do momento em que você tem inflamação muito grave do útero, você também tem dificuldade de engravidar, né? Isso também é uma possibilidade. Mas todas essas questões, elas são reversíveis, né? A gente não pode perder a esperança, não pode dizer assim, eu não engravido. De repente, existem possibilidades de uma gravidez acontecer. Hoje, existem tantos recursos de tecnologia, existem tantas coisas que a gente pode buscar. Tem fertilização em vitro, tem uma série de instrumentos de estímulo à ovulação. Mulheres que têm problema de ovulação com ovário polimicrocístico e que, por isso, têm uma dificuldade muito grande para a gravidez. Todas essas coisas hoje possuem terapias, têm formas de se tentar resolver. Se é uma laqueadura, existe a possibilidade de uma reversão de laqueadura, caso assim a pessoa queira. Então, existem muitas circunstâncias que a gente acaba dizendo eu não tenho condição de ter filhos. E, no fundo, a gente até poderia ter se tivesse um acompanhamento médico mais efetivo. Mas vamos admitir que isso é isso mesmo. Não tem condição de gestar massa. O fato de não se conseguir ser mãe do ponto de vista biológico não retira de nós a possibilidade de nós exercermos a maternidade. E eu daria duas alternativas nessa circunstância. Uma alternativa, que é muito mais comum, é a adoção. Na qual a mulher ou o casal, de repente, em função do desejo da gravidez que não aconteceu em um período lá atrás, a pessoa decide ter uma ser mãe mais tarde, serem pais mais tarde. Pode ser feito pela via da adoção. Tem muitas crianças hoje que estão sem um pai, sem mãe, porque, por alguma circunstância que não importa, elas tiveram uma ocorrência que desvinculou a criança dos seus pais e agora elas precisam de um lar para ser reposto. E aí a adoção se encaixa como uma luva nesses processos. Então, existe essa possibilidade. Uma segunda possibilidade, que é menos comentada, mas que é plenamente possível, é o apadrinhamento. E eu nem estou me referindo ao apadrinhamento da paternidade sem fronteira, que também é uma forma de você exercer a maternidade, a paternidade pelo apadrinhamento dos assistidos pela fraternidade sem fronteira. Mas eu falo é do apadrinhamento direto. Você tem uma pessoa que você conhece, que tem dificuldade financeira, e aí você vai dizer, não, então eu vou ficar com o seu filho para mim, porque você é pobre. Não, apadrinha a criança. Apadrinha. Qual é a vantagem? Você não rompe o laço. Você deixa a criança com a sua mãe e você tutela a família. Diz, olha, eu vou dar o material escolar, eu vou dar o cesta básica, eu vou ajudar. Mas eu não quero romper o laço, eu vou ser a madrinha, vou ser o padrinho, mas eu vou exercer a minha maternidade assim, sem fazer a ruptura dos vínculos familiares. A criança permanece no seu meio, permanece no seu ambiente, e você dá o suporte para que ela consiga se desenvolver. Você oferece condições muito mais adequadas para que essa criatura se desenvolva ao lado de seus pais, que vão continuar sendo pobres, mas com o suporte que você possa oferecer. Essa é uma outra alternativa. E existe, evidentemente, além dessa alternativa mais direta de maternidade, aquela que é proposta por Jesus, a Maria de Magdala, no capítulo 20 do livro Boa Nova, em que diz a ela, pergunta a ela, quem te parece ser mais mãe? A mulher que é capaz de amar os filhos do próprio ventre ou a mulher que é capaz de amar os filhos do ventre alheio? E aqui não estou falando de adoção nem de apadrinhamento. Estou pensando no sentido largo das pessoas que se comprometem nas causas sociais para cuidar de uma quantidade muito maior de, entre aspas, filhos. pessoas que se apresentam para trabalhos assistenciais nas instituições espíritas ou não, para o socorro dos que padecem, para o entendimento das circunstâncias em que a existência humana exige de nós determinados compromissos sociais. nós temos vários companheiros ligados nessa atividade, como a Ana Abe, de São Paulo, Ana Cláudia Abe, que faz um trabalho maravilhoso de assistência social fora do movimento espírita, mas que isso é interessante para todos nós, para que a gente saiba que não existe fronteira para a prática do bem. Então, a gente pode fazer muitas coisas nesse sentido. Muitas coisas. Então, não pense na maternidade no sentido estrito. Olha a maternidade através de uma reprodução assistida. Olha a maternidade em cima de uma adoção. Olha a maternidade em cima de um apadrinhamento. Olha a maternidade na doação sua para uma causa social em que você vai poder alavancar muito mais vidas. Então, a gente não pode estabelecer que a maternidade só é exercida através de um útero que gesta uma criança. Não, existem muitas formas disso se estabelecer. E sobre o aspecto espiritual que você se preocupa, das suas responsabilidades em função do aborto que você praticou, eu queria lhe dizer que nós não somos cobrados pela lei de causa e efeito pelo que fizemos. Nós não somos cobrados pelo que fizemos. Nós somos cobrados pelo que sentimos. Hoje. E não pelo que fizemos ontem. Mas como nós nos sentimos hoje. Vou dar um exemplo. Públio Lentulus, na obra dos mil anos, cometeu uma série de bobagens. Mas o espírito Emmanuel não fica hoje se remoendo de remorsos pelas loucuras que ele cometeu quando era Públio Lentulus. Por que ele não sente incômodo, desconforto, peso espiritual por aquilo que ele fez quando foi Públio Lentulus? Ou quando foi o bisavô dele, Públio Lentulus de Sura, que arrancava os olhos das pessoas? Por que ele não sente isso? Porque ele edificou uma história nova em cima da história velha. Ele pacificou o seu coração na capacidade de fazer com que se perceba que, sim, nossos corações amam de verdade e o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se alguém lá atrás cometeu um equívoco, mas essa pessoa caminhou e ela se elevou espiritualmente, quando a lei de causa e efeito chegar para cobrar, não vai nos encontrar aqui, porque nós teremos feito uma caminhada e nos elevamos. A lei vai nos encontrar aqui. O objetivo da lei não é punir, é nos educar. Agora, se eu cometi um equívoco na minha adolescência, eu caminhei, mas eu não avancei espiritualmente, eu apenas envelheci e eu continuo defendendo as mesmas ideias, com o mesmo afinco, propondo para outras pessoas a interrupção da gestação, defendo que isso seja o certo a fazer, como que a lei de causa e efeito vai me encontrar? Ela vai me encontrar do jeito que eu era lá na adolescência. E se eu tirei toda essa experiência e eu não mudei, é evidente que a lei de causa e efeito me alcança de maneira mais dura para poder mudar as minhas disposições íntimas. E a gente precisa perceber que a lei nos alcança em como nós somos, e não como nós éramos. Sobre os espíritos que você comenta, que podem estar de alguma maneira sensibilizados com o acontecido, e hoje promovendo um processo de perturbação, se você praticar o bem, você dissolve a possibilidade de que eles enxerrem você assim, que eles vão dizer, ela não é mais a mesma pessoa, ela mudou. E quem sabe, no trabalho que você faz, você não abre flanco para que essas entidades já encarnem. Como seu filho? Sim. Como um apadrinhado? Sim. Como um filho adotivo? Sim. Como um assistido do trabalho assistencial que você realiza? Sim, sim, sim. Então existem portas inimagináveis para o socorro a essas criaturas. Na medida em que você se predispõe a fazer o bem, as possibilidades que se abrem diante de nós são inúmeras. E a espiritualidade está exatamente só esperando a oportunidade para realizar o trabalho de resgate desses espíritos. Se você muda, se você muda seu psiquismo, se você se compromete a uma mudança de vida, eles vão tendo menos acesso a você, a lhe perturbar, e os mentores automaticamente são capazes de recolher esses companheiros e conduzi-los à reencarnação. E você vai cuidar deles por outra via. Talvez nem seja a da maternidade, talvez eles caiam nas suas mãos. Se você for professora, você cai na sua sala de aula. Então existem muitas, muitas oportunidades na lei de causa e efeito. O importante é não ter medo de Deus. Não se deve ter medo de Deus. Se deve, ao contrário, cumprir aquilo que Ele quer. E o que Ele quer? Que nós amemos. Então, façamos o propósito de amar e não temamos a lei, porque o que Deus quer é a nossa mudança e não a nossa punição. Ele está oferecendo para você uma oportunidade linda de você se reabilitar através do conhecimento espírita. Você precisa colocar os ouvidos atentos, porque as sugestões de trabalho, as sugestões do que fazer, vão chegar até você. E já chegaram algumas. Ouça o que estão dizendo no lugar que você participa. Ouça as pessoas, porque as notícias do que fazer na sua vida estão chegando para você. Você só tem que colocar em prática as sugestões que as pessoas lhe dizem e que são favoráveis à vida. Porque essas são as grandes portas para resgatar você da história que você teve e que não precisa vivê-la mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.